Eu estou chegando agora lá do Vale de Jequitinhonha, eu estava lá em Virgem da Lapa, com o governador Fernando Pimentel. O governador foi fazer agora a ordem de serviço para fazer essa estrada que vai ligar a Virgem da Lapa e Jicatu. Isso aqui na verdade liga o Baixo Jequitinhonha com o Alto Jequitinhonha, faz uma ligação que vai dar uma boa economia para quem é da região. Bom, essa estrada que o governador fez são dos fóruns regionais. O valor dela dava para ele fazer uma obra dessa em cada região do estado e sobrar dinheiro, ao invés de fazer, por exemplo, o que foi feito aqui em Belo Horizonte na época, pelos tucanos, que foi aquela cidade administrativa que vive caindo aos pedaços e custou 2 bilhões. Isso mostra bem uma diferença de governar. Você entupir empreiteiro de dinheiro para fazer o que não precisa, ou fazer uma obra que você faz, uma licitação, e agrada o povo da região, que é aquilo que ele escolheu. Está aí uma boa diferença e eu quero parabenizar o governador Fernando Pimentel e os fóruns regionais, que é o modo petista de governar. Obrigado.